Você lembra daquele jogo sensacional que você adorava jogar antigamente e nunca mais viu notícias dele? Vamos descobrir 15 jogos maravilhosos que foram esquecidos e mereciam voltar para uma sequência. Será que o seu favorito está nessa lista? 15º lugar Savage Rain nasceu da vontade da SNK de olhar para o futuro da cidade de Southtown, onde se passou a história de games como Art of Fight e Fatal Fury. Por isso, sua história se passa muitas décadas depois das aventuras de Ryo, Terry e Rocky. O gameplay funciona em duas pistas, onde uma delas às vezes era de plataforma, como em jogos tipo Smash Bros, mas a grande evolução veio na sequência de Savage Rain, chamada Kizuna Encounter, que é um tag team, ou seja, você pode revezar entre dois lutadores durante a luta. A franquia nunca mais foi lembrada de forma convincente pelo SNK, tendo apenas algumas aparições em alguns poucos jogos, mas seria uma boa voltar e nos mostrar um pouco mais do futuro da mais famosa cidade da SNK. Será que terá alguma menção a Kizuna no novo jogo da franquia Garou? Sabe aqueles jogos que você não precisa ter cérebro, mas apenas vontade de se divertir? Rumble Roses é isso. O jogo marcou muita gente com suas lutadoras de muito carisma. Ele foi lançado para a Playstation 2 e foi criticado pelo imprensa por ser considerado um jogo ruim, porém os jogadores adoraram sua jogabilidade de luta livre, gráficos e sua variedade de personagens e roupas, que para um jogo desse tipo é algo realmente muito importante. Uma sequência foi lançada exclusivamente para a Xbox 360, chamada Rumble Roses XX, que mais uma vez não foi bem recebida pela imprensa do ocidente, mas é até hoje um dos jogos mais vendidos do console da Microsoft no Japão. Entretanto, muitos adolescentes da época hoje clamam por um novo jogo da série. Imagina só o que poderia ser feito com esse jogo tendo um modo foto e uns mods bem específicos. Quer dizer, vamos mudar de assunto rapidinho? Eu tenho o prazer de anunciar que este vídeo é patrocinado por World of Warships, que é basicamente um museu digital único, nos dando a possibilidade de vermos a história viva na nossa frente e ainda podermos jogar com ela no PC. De graça! É, o game além de muito leve é lindo e acaba de receber uma atualização gráfica tornando tudo ainda mais parecido com a vida real, inclusive com mudança dinâmica de clima, que deixa tudo ainda mais impressionante e louco. No World of Warships, você pode usar diversos navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou o que mais você quiser para montar a sua frota e conquistar os oceanos, destruindo seus inimigos em arenas de até 12 contra 12. Isso é incrível! E diferente de alguns jogos, a desenvolvedora dá suporte contínuo com novos e variados conteúdos mensalmente para você jogar sozinho ou montando uma frota junto com seus amigos. Eu recomendo muito a você experimentar. Eu vou deixar um link na descrição e também no comentário fixado. E para você começar bem, eu vou te dar uma dica. Baste pelo link que eu deixei aí e use esse código aqui, BRAVO. Ele vai te dar um pacote inicial especial com vários itens sensacionais, inclusive uns barcos insanos, para você já começar detonando. Lembrando que esse jogo está disponível para consoles também. Vai lá no link da descrição e no comentário fixado e baixe World of Warships. Eu recomendo. E vamos para o 13º lugar. Um dos destaques da Capcom nos consoles e arcades foi o jogo de luta de plataforma e arena Power Stone. Tanto o 1 quanto o 2 foram um sucesso no multiplayer, pois era divertidíssimo jogar com amigos e no Dreamcast era possível ter 4 pessoas lutando ao mesmo tempo, ou seja, era a diversão certa. Poucos lembram, mas esse jogo de plataforma nasceu antes de Smash Bros e abriu as portas para ele. Pena que durou muito pouco tempo e mesmo com sucesso e aceitação, teve apenas dois jogos publicados. A franquia acabou pois foi uma das muitas vítimas da Capcom na época e decidiu parar de investir em quase tudo o que tivesse a ver com jogos de luta e fliperamas. Mas eu acredito que Power Sonic caberia facilmente hoje com online, no Nintendo Switch ou até mesmo nos celulares. Em 12º lugar temos uma franquia com cerca de 30 anos. Quando os jogos de luta estouraram, um jogo que se destacou muito internacionalmente foi World Heroes. O game da DK para Neo Geo foi uma verdadeira febre em seu lançamento e rapidamente ganhou continuações, totalizando 4 jogos da franquia até simplesmente sumir em 1995 após World Heroes Perfect. Na época, a SNK queria colocar os personagens Fuma, Hanzo e Gianni em KOF 95 e 94, mas a DK queria que os jogadores continuassem jogando apenas World Heroes e suas sequências. Por isso não permitiu o crossover, mesmo tendo uma relação muito próxima à companhia de Osaka, quase sendo uma espécie de second party dela. Não aproveitar a exposição que KOF daria foi um erro estratégico grave. E o fim chegou logo depois disso. Após assinar alguns contratos equivocados, a empresa não estava trabalhando mais em World Heroes e seus novos projetos não vendiam nada. Por isso, após entrar em falência, todas as propriedades intelectuais, inclusive o nome ADK, foram compradas pela SNK Playmore, ou seja, a SNK atual tem os direitos sobre a franquia. Até por isso que a Gianni apareceu em SNK Heroines. Então, a hora que a companhia quiser, pode fazer um novo jogo de World Heroes. Basta querer. Bushido Blade da Square foi inovador na década de 90, pois ia completamente na contramão dos outros jogos de luta, o que me focava em realismo, tanto nos gráficos quanto na jogabilidade, e isso que o diferenciava dos outros da época, pois era um jogo de luta de duelo de espadas, onde quem tomasse o golpe fatal primeiro ficava impossibilitado de continuar a lutar, sendo derrotado, basicamente criando um subgênero dos fighting games chamado Hitkill. Com isso, jogar contra alguém em Bushido Blade era uma tensão sem igual e ensinava bastante sobre posicionamento, jogo neutro, defesa e muito mais. O game ainda tinha final e chefe secreto, além de a possibilidade de escolher a arma que usaria, cada uma com propriedades diferentes. O sucesso fez muito bem ao iniciante estúdio Lightweight, que recebeu ainda mais dinheiro da Square e fez Bushido Blade 2 em 1998, adicionando muito mais conteúdo. Desde então, a franquia foi para a geladeira da Square e na época investiu em vários jogos de luta e o Elgo depois esqueceu que eles existiam. A prova que esse tipo de jogo ainda tem espaço é Die by the Blade, um game muito inesperado em Bushido Blade, mas produzido utilizando tecnologias de hoje em dia, ou seja, uma continuação é possível acontecer, é só Square querer. Aliás, falando em fight game diferente, sabe uma franquia de luta que pouca gente percebeu que é de luta? Pokémon Stadium é um jogo de luta em turnos, onde foi retirado todos os elementos de RPG dos jogos originais e deixado basicamente apenas a parte das batalhas entre pokémons, e ele tem uma história de desenvolvimento muito bem confusa, olha só. O primeiro saiu em agosto de 1998 para a Nintendo 64, chamado Pocket Monsters Stadium. Ele tem esse nome pois foi lançado apenas no Japão e tem várias limitações, mas foi muito bem aceito e vendeu muito bem. Em fevereiro de 2000, o Pocket Monsters Stadium 2 foi lançado mundialmente. Ele na verdade era apenas uma versão atualizada da 1, e no ocidente recebeu o nome de Pokémon Stadium. Sim, o que conhecemos era o 2, e foi um sucesso. Acompanhando a repercussão de Pokémon Gold e Silver, Pocket Monsters Stadium 3 foi lançado no Japão para o mesmo console e recebeu o nome no ocidente de Pokémon Stadium 2. Mas quando quiseram aumentar o nível de verdade, os desenvolvedores transformaram o estádio em um coliseu, nascendo o último jogo da série, o Pokémon Colossium para GameCube, que além das lutas possui um modo RPG. Essa franquia usava periféricos de console, como o Transfer Pack de Nintendo 64, para levar os Pokémons treinados nos clássicos jogos de Game Boy para o primeiro console 3D de mesa da Nintendo. E funcionaria muito bem nos dias de hoje com todos os jogos da franquia já lançados para Nintendo Switch, Nintendo 3DS e até o competitivo de Pokémon teria muito mais brilho e ganharia com isso, com batalhas muito mais bonitas de se ver e a união de várias mecânicas diferentes lançada nos últimos jogos. É um jogo que eu realmente gostaria que voltasse. O sucesso de Street Fighter nos anos 90 gerou muitos frutos e jogos spin-offs da franquia, começando por X-Men vs Street Fighter e evoluindo para Capcom vs Street Fighter. Mas não parou nisso. Franquias inteiras de spin-offs de Street Fighter foram criadas, como Street Fighter X, que levou Ryuken, Shuni e outros para o 3D. Teve também o Super Puzzle Fighters, que é basicamente um Street Fighter vs Darkstalkers só que em versão Tibi, além de alguns outros jogos relacionados. A última publicação de um game novo de Street Fighter, que não é da série principal da franquia, foi Street Fighter vs Tekken, e depois nunca mais tivemos sinal de um novo jogo do tipo. Faltam mais games crossover hoje em dia, e Street Fighter foi um dos maiores preeminentes do tipo nos anos 90, e hoje em dia poderia muito bem fazer parceria com várias outras franquias por aí e assim voltar, nascendo um Street Fighter vs Tekken Go Fighter ou alguma parceria com Arc System Works. Sei lá, são muitas ideias, mas o importante é fazer algo novo, e Street Fighter fazia muito isso antigamente. Ah, esse aqui é outro clássico. Quem é inscrito aqui no canal já viu o vídeo sobre o Rival Schools e o quanto ele foi importante para a Capcom, o jogo que ofuscou Street Fighter 3 nos eventos pelo mundo, hoje infelizmente reduzido quase que apenas a participações em cenários de jogos. Nem skins tem muitas. Rival Schools era um projeto despretensioso de um dos cabeças da produção de Street Fighter Alpha e se tornou o primeiro e único jogo de luta 3D de grande sucesso feito dentro da Capcom, utilizando mecânicas de tag team e melhorias de atributos. Tudo isso misturado com muito bom humor, com uma roupagem inspirada em estilo mangá adolescente. A recepção foi tão boa que a franquia ganhou várias continuações com destaque para Project Justice, que fez bastante sucesso nas jogadoras por hora no Brasil. Mas após a queda dos fliperamas e o trauma com Street Fighter 3, é como eu tinha dito antes, a Capcom decidiu investir cada vez menos em jogos de luta e Rival Schools foi para a geladeira para nunca mais voltar. Bom, pelo menos a Akira apareceu como jogável em Street Fighter 5 e eu sinceramente espero que ela volte também em Street Fighter 6. Ah, Death Jane é outra franquia que já teve vídeo especial aqui para os inscritos, contando tudo dos bastidores de como essa franquia nasceu e morreu. E esse é o problema, ela morreu. Death Jane junta vários rappers e pessoas famosas com músicas de sucesso e gráficos de altíssima qualidade realistas, ou seja, é um game de altíssimo custo nível de produção, e que por isso acabou morrendo. Foram vários jogos de gêneros diferentes, começando no Playstation 2 e com o auge com Death Jane Fight for New York, que até hoje tem uma cena competitiva regular com torneios internacionais. Embora artistas diversos façam campanha regularmente pelo retorno da franquia, até agora apenas boatos e sonhos sobraram para os fãs. Mas com as novas tecnologias e motores gráficos cada vez mais realistas, além do crescimento da popularização do MMA, o novo Death Jane com vários novos rappers, seria sensacional e teria tudo para se tornar uma franquia forte. Será que volta? E vamos para a reta final agora. Eu espero que você esteja gostando da lista. E se estiver, por favor, se inscreva aqui no canal Segredo dos Games para mais conteúdos trabalhados como esse, que é feito de fã para fã. Estamos quase na meta dos 100 mil inscritos e você pode fazer a diferença. Você pode nos ajudar. Por favor, clique em se inscrever e conheça mais do nosso trabalho. Muito obrigado e bora para o próximo. Virtua Fighter é uma das franquias mais importantes da história, não só dos jogos de luta, mas dos games em geral, talvez rivalizando até com Street Fighter, como já vimos em alguns vídeos aqui que os inscritos já conhecem. Então é uma franquia que precisa estar sendo bem tratada sempre, pois tem que respeitar sua importância. O problema é que isso não parece ser o que a SEGA pensa sobre ela no momento. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, lançado apenas para Playstation 4 em 2020, é apenas uma nova versão para Virtua Fighter 5 Final Showdown de 2011, que já é uma outra versão para Virtua Fighter 5R, lançada em arcades em 2008, que por sua vez é uma versão de Virtua Fighter 5 de consoles de 2007, que é baseada na versão original de Virtua Fighter 5, lançada em 2006 para fliperamas. Em resumo, a franquia vem só arrequentando o mesmo jogo há mais de uma década e meia, e nada de um Virtua Fighter 6 nascer. Talvez a franquia não tenha o mesmo apelo mundial que já teve na década de 90, mas só tem um jeito de saber se dará certo. E a qual a SEGA lançando um novo game hoje em dia? Será que rola? Ah, em quinto lugar está a infância de muita gente, inclusive a minha. Yu Yu Hakusho foi uma verdadeira febre no Brasil e no Japão também, e com isso vários jogos de luta da franquia foram lançados a partir do começo dos anos 90, começando com Yu Yu Hakusho 2, Kakuto no Shou, passando por Yu Yu Hakusho Sunset Fighters, mas com destaque máximo para Yu Yu Hakusho Final, Makai Saikyo Hetsuden. O último jogo de luta lançado baseado na franquia foi The Battle of Yu Yu Hakusho, em 2007 para Playstation 2. E desde então nenhum game do gênero com Yu Yu Sukho e sua turma viu a luz do dia. Até hoje existem campeonatos de Yu Yu Final, e nos tempos atuais seria incrível ter um jogo no estilo Dragon Ball FighterZ, com a temática do mais famoso detetive espiritual de todos. Imagine um leigando Uramesh com gráficos atuais. Seria lindo. São mais de 30 anos de história, diversos jogos e muita saudade. Já está mais do que na hora da Jimps voltar a fazer games da franquia, ou a dona dos direitos chamar Arc System Works e criar a obra de arte perfeita que nós, fãs da série, tanto sonhamos. Blood Roar é uma franquia que com certeza precisa de uma sequência, principalmente por causa das tecnologias de hoje em dia. Imagina uma transformação em alta definição, assa, seria incrível. Cenários também poderiam ficar sensacionais e está faltando opções de jogos de luta 3D no mercado. Com certeza Blood Roar poderia ocupar essa vacuna. O game parou de ser publicado após a Hudson Soft ter todas as suas propriedades intelectuais adquiridas pela Konami, e logo em seguida iniciou sua mudança de foco que a levou para os patincos e a muita raiva de alguns fãs. Com o retorno dela a investir em jogos AAA, após os anúncios dos novos Silent Hill e a nova crescente de jogos de luta, bem que a Konami poderia voltar a investir em Blood Roar. Ele teve um jogo cancelado devido ao fechamento da Hudson, quando ainda estava no começo de sua produção. Quem sabe não poderia sair uma versão final dele, hein? Bom, pelo menos em tempos de Furries com certeza um novo jogo faria sucesso entre alguns jovens. O Mikunova garantido já tem, né? E chegamos no pódio! Em terceiro lugar está uma das minhas franquias favoritas. Entre todos os jogos da SNK, The Last Blade sempre entra na minha lista dos mais bonitos de todos. Ele é facilmente um dos mais subestimados da companhia e merecia muito mais reconhecimento, pois é jogaço. A franquia teve dois jogos de arcade que poucos viram nos fliperamas do Brasil, mas que fez muito sucesso em formas alternativas de jogar, se é que me entende. Para mim, The Last Blade tem um dos gráficos mais lindos da história dos fliperamas e uma abertura muito impressionante para a época. Eu ficava babando. O último jogo da série principal foi lançado no final de 1998, mas era o momento de mudanças e problemas na SNK, e com isso os lutadores foram resumidos apenas a participações especiais em outros jogos, como vimos com Ibiki em Samurai Showdown de 2019 e em Capcom vs SNK 2 de 2001. Essa franquia com certeza merecia voltar, ao menos como um jogo versus ao estilo Samurai Showdown vs The Last Blade, sei lá, pois poucos sabem o quão incrível ela era antigamente, e mais pessoas deveriam saber. Aliás, falando em jogos crossover, o segundo lugar fica com a segunda principal franquia da Capcom, a série Versus. Foi ali que a série Capcom expandiu seus horizontes, com várias experimentações e mecânicas, dando mais velocidade, formas de como e parcerias para o seu já gigantesco catálogo de jogos de luta. Muitos lembram da série Versus apenas por Marvel vs Capcom, mas ela se estica por Capcom vs SNK de arcade, Tatsunoko vs Capcom para Gamecube, Pocket Fighters para tudo quanto é plataforma, os que eu citei também com Street Fighter e vários outros games da companhia. São realmente muitos e de vários gêneros diferentes, mas desde o fracasso de Marvel vs Capcom Infinite, que foi extremamente mal recebido, não há sequer boatos sobre algo novo da série. E nem precisa ser algo relacionado a Marvel, algum novo crossover seria incrível, e franquias para isso existem, há uns montes por aí. Mas o máximo que vemos pela Capcom nesse sentido são os jogos de celular, como o Tappen, que é de cartas. A série Versus sempre foi a casa da experimentação da companhia, por que não usar ela para tentar algo novo novamente, tipo um Capcom All-Stars Free-to-Play, quem sabe. Mas ainda falando de Capcom, em primeiro lugar não tinha como ser outro. A medalha de ouro fica com a série Vampire, não conhece? Você conhece sim. Ela é mais lembrada pelos jogos Vampire Savior, Vampire Hunter e por fim Darkstalkers. Ela recebeu muitos nomes diferentes inicialmente, até se fixar definitivamente com Darkstalkers mundialmente em sua terceira edição. Ela está aqui não por ser melhor ou pior que outra franquia, mas por ser realmente a mais esquecida de todas. Hoje a franquia se limita apenas a skins em jogos, nem em participações canônicas em cenários ela aparece direito, sendo que ela foi uma das mais importantes nos fliperamos dos anos 90. Darkstalkers nasceu como conhecemos após uma desobediência do artista Ackman, que contra as ordens do seu superior, mudou a forma como a Capcom coloria a pixel art de seus jogos, como contamos aqui neste vídeo para inscritos do canal sobre os bastidores loucos da companhia. E dali nasceram não só os novos gráficos da Capcom, como personagens icônicos como Morrigan, Demitri, Felicia e vários outros. Além também de mecânicas novas que foram usadas em vários jogos, como os Chain Combos, que posteriormente foram vistos em Street Fighter Alpha e na própria série Versus. Ou seja, é um game realmente revolucionário que não recebe mais a atenção que merece. Durante a divulgação da coletânea de Darkstalkers, o produtor Yoshinori Ono chegou a fazer um teaser de um novo jogo da franquia, mas aquilo nunca saiu de apenas um teaser. Mas com os gráficos em 2.5D e os jogos como os que a Arc System faz, que parecem lindos desenhos. Um novo Darkstalkers, nem que seja um crossover com outra franquia, seria muito bem vindo hoje em dia. Que saudade que eu tenho de você Morrigan. E para você, qual da franquia que você mais queria que voltasse? Faltou alguma aqui? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E se puder, se inscreva no canal, dê uma chance e não custa nada cara. Vai que gosta. E depois aproveite o World of Warships com o código que eu falei, o link está na descrição e no comentário fixado. E muito obrigado a cada um dos apoiadores do canal que nos ajudam a continuar nesse momento difícil que está a plataforma. Seja vivendo um pix do valor que achar justo para o e-mail do renato arroba gmail.com, seja pelo apoia.se, pelo botão valeu aqui no Youtube, ao sendo membro do canal, saiba que você faz muito mais a diferença do que imagina. Tamo junto, muito obrigado. E obrigado a você por assistir. Estou deixando aqui os vídeos citados para você conhecer e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!